Música 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 Minha rapaziada Motofest Campina Grande aqui na minha cidade Vou procurar meu amigo Procurar um parceiro aqui Motofest aqui galera, vou mostrar para vocês as máquinas Hoje está bom, animado Eita, viram minha senha, peraí Dá um pause né Eita, viram minha senha Eita, viram minha senha Eita, viram minha senha Tua moto, tua moto, tua moto ta aonde vei? Vamos botar aqui? Vamos botar ali, aqui Oi? É, vcita porra É melhor botar ali, vc Bota ali, eu bota ali a minha do lado da tua Deixei em marcha Tá um calorzinho da porra, hein? Caralho Caralho Alôzão Vou chamar as máquinas aqui pra vocês, galera Aqui, ó Motorzão, Harley BMW 600 RR Essa é a R1 Essa é a R1, né? R1 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 Dá uma olhada aqui, né? Dá uma olhada aqui, né? Depois a gente vai ver nosso parceiro Rocinha R1 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 A máquina é essa aqui, deixa eu ver V-Strong 1000 S1000 RR Negócio top De linha Muita moto Movimentado Show de bola o evento Aqui, ó Zé de mil Zé de mil, porra A CBzone ali, eu acho que é a próxima Eu acho que é a próxima Depois da Honda, tá a CB1000 Peraí, dá pra cima Aqui, ó Calor da porra É do meu amigo Rocinha O bonde da, o bonde da Rayabusa ali O bonde da Rayabusa Isso aqui é Z800 Vê que seja o Z800 Se depender do canal, cê me corrija aí Ixi, meu irmão Que isso aqui é a Papah Papahone, né? Conhecida aqui, ó Maior nome dessa porra F16 F16 É... Pra pegar é pau A Rony tem sofre com a Com essas danadinhas, mas E tá show de bola, tá linda Calor do carai Ixi A monstra A CB... CB300 aí fazendo preços, né? Morro netão ali 2012 A minha lindona E vamo lá no meu parceiro Rochinha Vamo lá, um abraço Meu parceiro Rochinha Calor da porra Dois Graças pra mim I can't chill, man I can't chill, man Rochinha a galega dele aí A garota propaganda, beleza, pai? E aí? Tá bonito, viu? Tão bonito, ó Tão bonito, ó Tão bonito, ó É porque eu quase não olho não no Facebook não, pô. Eu quase não olho aquele face não, aí deu sorte que a gente se vê. Ah, bom, deixa assim, vamos ver a roneteira aqui com a traseira alterada aqui, a traseira modificada, só a boca. Então os caras fazem as manobras, e aí? Ali embaixo? Ali embaixo. Lá do outro lado, é? Por aqui vai, Nham? Vai, pode. Vou dar uma olhada se estão lá. Vai reabando a manobra lá. Mas é o seguinte, a galera quer ver o seu copo, e quer ver o seu copo, e o seu copo, e o seu copo gringo. Agora vamos conferir, vem os três pilotos a fazer. Vamos lá, o seu copo, e o seu copo pra cima. Os pilotos a fazer. Vamos lá. Já tá. Vamos lá. E aí? Sim, sim. Sim, sim. Aí o braseirinho é o seguinte, quanto mais a galera agita mais os minutos Quanto mais a galera agita mais os minutos Gira a cor de tanto e cheiro Já volta aí um ponto e ver Lá o braseirinho O meu sou bom te trazer A polícia necinha, quem gostou faz barulho E o som da equipe bagadinha Agora que vem perdido A CIDADE NO BRASIL Acelerando pra galera agora Seguramente na alta E quem gostou? Alô, produção Olha só Olha só Olha só E agora Contornando ali o meu tuete Só rodando, contornando em fã Olha só Pra fechar oito Com a volta pra cima Olha a habilidade Vai fechar, vai fechar, fechou Quem gostou? E agora E agora Isso é louco Abreu os braços O cara tomou Vai, vai, vai Se enrola, Juliana Ae, Juliana Tem as duas aqui Abena Então Vai Tô Segura, Juliana Segura, Juliana Segura, Juliana Segura, Juliana Essa é a melhora O que é isso? 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 Boa noite, Achei! Boa noite, Achei!